Agora deixa eu trazer pra você notícias com o João Bandeira acerca do município de Cigefreto Pacheco. Conta aí Bandeira. O município de Cigefreto Pacheco fica distante 163 quilômetros de Teresina. Tem 28 anos de emancipação política e agora em 2021 iniciou sua oitava legislatura. Tem da frente o prefeito Murilo Bandeira e é com ele que nós conversamos a partir de agora. Agora, prefeito, como é que está a administração do município de Cigefreto Pacheco? Quais são os seus desafios nesse início de gestão? João, muito boa tarde. Boa tarde a todos de Cigefreto Pacheco. Os desafios são grandes, né? A gente vem de uma experiência já de oito anos como secretário de Educação e agora assumindo a prefeitura. Logicamente que a responsabilidade aumenta. Nós temos agora o compromisso de administrar pra todos e aí englobando todas as áreas, saúde, educação, infraestrutura e desenvolvimento. E sem dúvida alguma, além disso, temos um momento atípico, né? Um momento em que a pandemia se alastra por todo o país e por todo o mundo e não é diferente também do nosso município. Então, temos que ter uma gestão voltada e compromissada e sempre preocupado com o desenvolvimento do nosso município. Mas estamos tomando todas as medidas, todas as precauções pra que a gente possa fazer uma grande gestão, uma boa gestão, uma boa gestão para o povo de Cigefreto Pacheco, aqueles, sobretudo, aqueles que acreditaram no nosso nome e que nos deram a oportunidade de nos eleger no dia 15 de novembro. Quais são, digamos assim, o principal foco, os focos a serem direcionados pela sua gestão nesses primeiros meses de administração lá no município? João, nós estamos focando nesse primeiro momento uma questão muito importante, que é a água, né? O abastecimento de água do município. Nós, já nos primeiros dias de governo, já estamos ampliando o abastecimento de água em dois bairros importantes da cidade, o bairro Bela Vista e a quadra do hospital, né? Mas não só isso, nós temos que nos preocupar com todos os outros setores. Como eu disse, a educação é um setor importante que a gente tem que dar prioridade. A saúde, por ser esse momento de pandemia também, nós temos que ter os olhos voltados para a saúde. E, claro, o setor produtivo, com a agricultura familiar, são outros pontos importantes que nós temos que estar valorizando, ofertando aqui ao homem do campo, aos agricultores familiares, aquela condição para que ele possa plantar, para que ele possa colher e possa também melhorar a sua renda familiar. Nós fizemos isso como secretário de Educação, comprando diretamente da agricultura familiar para a merenda escolar. E assim vai ser o nosso objetivo como prefeito, traçar metas para que a gente possa engrandecer, nesses quatro anos, a saúde, a educação e o desenvolvimento econômico do nosso município. Prefeito, agora há pouco nós conversávamos, o senhor me disse também que o senhor foi muito preocupado com a questão da mobilidade urbana. Seja feito Pacheco, é um município totalmente calçado, é asfaltado, o que o senhor pretende fazer com relação a este setor? Em Seja Feito Pacheco, nós temos um problema. Os primeiros calçamentos feitos dentro da sede do município eram aqueles calçamentos que eram feitos sem projetos, é aquela coisa feita de qualquer jeito. O centro da cidade hoje está mais ou menos, tem calçamento, mas em muitos bairros ainda falta, no interior também falta e nós estamos aqui sempre atrás desse desenvolvimento. Estamos aqui, recentemente o governador Wellington Dias nos prometeu dois quilômetros de asfalto dentro da sede do município, nós vamos correr atrás desse investimento para que o governador possa cumprir com a promessa que fez a gente, assim como também iremos correr atrás do nosso deputado estadual, o Severo Eulalho, da nossa deputada federal e da Sema Portela, do senador Círio Nogueira, para que investimentos dessa natureza cheguem ao nosso município, para que a gente possa avançar na mobilidade urbana, para que a gente possa calçar, fazer o calçamento nos bairros, no interior, nas comunidades maiores do nosso município. Então, estamos aqui nessa expectativa, sempre buscando o apoio do senador, do nosso deputado estadual, deputado federal e também do nosso governador Wellington Dias. Agora, prefeito, com toda certeza, esse jefeiro do Pacheco está ali vendo agora, nesse momento aqui pela TV Cidade Verde. Eu queria que o senhor mandasse uma mensagem para os seus conterrantes quanto a esse seu início de gestão. Quero dizer que vamos trabalhar nos próximos quatro anos para engrandecer o nosso município. Aquilo que depender do prefeito Murilo Bandeira, nós iremos trabalhar incansavelmente. Eu sempre agradeço aos 3.671 eleitores que acreditaram em mim, mas também agradeço a todas aquelas outras pessoas que tiveram a sua escolha, fizeram a sua escolha. A eleição é um processo democrático onde cada um tem o direito de escolher em quem quer votar. Mas uma vez eleito prefeito, irei trabalhar para todos. Irei trabalhar para os que votaram e os que não votaram em mim. E é o nosso objetivo, o nosso foco é fazer uma grande gestão, sempre pautada na responsabilidade, na ética e no respeito a cada cidadão do meu município. Obrigado, prefeito. Nós conversamos então com o prefeito do município de Sigefredo Pacheco, Murilo Bandeira. Voltamos com vocês no nosso estúdio.